Estamos aqui com o Bibinha, articulador da chapa de Hermínio Oliveira, presidência da Câmara. Quantos votos tem Hermínio hoje, Bibinha? Se a eleição fosse hoje, a Hermínia tinha 16 votos já consagrados, certos, para votar na eleição da presidência da Câmara. Então já é uma eleição certa, né? Uma eleição certa, a gente sempre defendia a mesa mista, eu estou trabalhando pela mesa mista até hoje. Acabei de conversar com o Valdemir, que é o líder da bancada de oposição ontem. E a gente bateu o batelho também que os quatro vereadores do PT vão votar também na nossa bancada, vai ser contemplado na mesa, vai ser contemplado também com algumas vantagens também no grupo de vereadores que vai decidir a eleição para a Hermínia Oliveira. Então PT e PCdoB também na Câmara? PT e PCdoB também, eu estou falando também, já me procurou, já consagrou o voto dele, com consciência mesmo, está lá, vai votar no vereador Hermínio para a presidência da Câmara do Vereador. Então mesa mista? A mesa mista, tem alguns colegas vereadores que ainda não decidiram, mas se eles decidirem vir conversar e tiver um consenso, vai ter uma chapa só, não vai ter bate-chapa, a gente vai ter uma eleição com a maior facilidade da Câmara do Vereador.